Música Chegou o evento de moda mais luxuoso do Brasil que faz parte do calendário de moda aqui do estado do Rio de Janeiro o Miro Fashion Day e nós da Insigne TV marcamos presença nesta comemoração épica que acontece desde 2015 aqui no palco do Belmont Copacabana Palace e é aqui no palco do Miro Fashion Day que teremos desfiles de grandes nomes da moda de marcas nacionais, internacionais, estilistas consagrados e cantores da passarela os mais diversos modelos e artistas convidados desfilam para as suas marcas aqui no palco do Miro Fashion Day o evento também conta com a cerimônia melhores do ano onde empresas, artistas e profissionais consagrados recebem os títulos em forma de certificado e troféu ambos entregues pelo apresentador do evento e a empresária realizadora do mesmo, Sabrina Zanini os homenageados da noite dirão algumas palavras após receberem a premiação a cobertura completa desta noite memorável fica por conta da gente saiba tudo o que vai rolar hoje aqui no Miro Fashion Day Insigne TV impulsionando o notável de ambulante a empresário gente, estou aqui com o Rick Chester ele que ganhou o prêmio destaque 2022 subiu no palco do Miro Fashion Day e muda milhares de vidas através das suas mensagens conta pra gente como é subir no palco, ganhar esse prêmio tão incrível e o principal, mudar vidas Bom, primeiramente é uma gratidão imensa estar aqui alguém que passou uma vida vendendo água logo aqui em frente na areia de Copacabana e conseguir atravessar a Avenida Atlântica pra ser homenageado no Copacabana Paz isso é muito impactante então é a prova que todo mundo pode não é fácil se alguém falar que é fácil, é um mentiroso não é impossível se alguém falar que é impossível, é um sabotador de sonho então por que não tentar? é o que eu falo com as pessoas eu demorei 40 anos pra chegar onde eu estou mas eu consegui chegar, por que eu não desisti, por que eu acreditei por que eu busquei o conhecimento, por que eu tive fé por que eu me amparei do que realmente importa por que eu me afastei de toda e qualquer coisa que quisesse me impedir de chegar até aqui e por que eu acreditei muito em mim apesar das adversidades, apesar das crises que tive que enfrentar apesar de todas as turbulências que eu passei eu sempre acreditei muito no meu potencial então, acreditem no potencial de vocês fácil não é mas não precisa ser fácil, basta não ser impossível e não ser impossível, ao menos tente essa é a visão passou um filme na cabeça quando você atravessou essa rua antes estava ali na frente vendendo água que também é uma profissão louvável, né? mas hoje você pode estar aqui subindo no palco e contando a sua história e também trazendo, foi como você falou, né? trazendo e impulsionando e impulsionando as pessoas a também lutarem pelos seus objetivos não, passa um filme não tem como não passar um filme porque eu não me considero mais um CPF eu acabei me tornando o grito de um povo e é assim que eu vejo esse troféu, esse prêmio eu vim em nome dessa gente receber gente essa que precisa de esperança precisa de motivação que precisa de saber que é possível que procura caminhos que continua acreditando mas que está muito do sentido está muito machucada principalmente depois de dois anos de pandemia muitos comércios fecharam muito pequeno empreendedor principalmente parou e essa gente precisa de esperança e quando o Rick recebe esse prêmio eles não enxergam um CPF recebendo um prêmio mas como um igual a eles recebendo um prêmio e provando que é possível então não tem como não passar um filme na minha mente estar aqui hoje recebendo isso agora Rick, me conta uma coisa como que você se sente nas suas palestras quando você fala quando você motiva e você poder ver a trajetória de pessoas como você acabou de dizer que pensavam que era apenas um CPF mudar totalmente a visão mudar, estarem mais motivadas e seguir em frente nos seus sonhos e conseguirem chegar lá a palestra, a mensagem ela tem que ser sempre mais importante que o mensageiro a mensagem tem que ser maior do que o mensageiro então pra mim é uma missão é uma missão árdua e prazerosa árdua no sentido de que carregar toda a responsabilidade de levar a esperança dessa gente comigo em forma de uma pessoa é árdua prazerosa no sentido de saber que eu transmito a mensagem que é capaz que pode que nós podemos que independente da idade da cor da pele do lugar que nascemos de qual seja a circunstância que nós passamos é possível então é prazeroso nesse sentido eu tenho certeza absoluta que quanto mais eu vou mais eu cumpro a missão mais eu alegro o coração de Deus e mais pessoas eu transformo então tô feliz pra caramba em ser esse mensageiro não sou nada mais do que o mensageiro não me considero um palestrante não me considero um coach me considero apenas um mensageiro que provou ser possível e que pretende levar essa mensagem cada vez mais longe e mostrar pro maior número de pessoas possível que é possível alcançar desde que você acredite em você desde que você acredite em seu potencial desde que você busque conhecimento desde que você não se afaste da fé daquele que prova que nós podemos somos iguais mas com possibilidades diferentes mas independente de qual é a sua possibilidade vá pra cima é possível, é possível e é possível meu Deus gente eu tô aqui emocionada eu tô aqui arrepiada com esse homem já ia pedir pra você falando em mensagem passar uma mensagem pro pessoal mas nem precisa mensagem que você já passou aqui eu creio que muita gente já foi alcançada Rick, muito obrigada pela sua oportunidade tá e vocês da Insignia TV continuam acompanhando aqui com a gente Rick tem contato tem projetos futuros pra passar pro pessoal? tem o terceiro livro a galera já sabe que vai ser postado que vai ser lançado agora o terceiro livro já tem o dois o terceiro vem agora no segundo semestre e tem vários outros projetos que também vêm no segundo semestre a ideia é sempre a galera ficar sintonizada lá no Instagram pra ir pegando a visão por lá e sintonizados em eventos como esse também que provam que é possível que estão de olho no que tá acontecendo no Brasil prova disso é que eu estou aqui hoje sou eu amanhã pode ser você que tá aí do outro lado então esteja fazendo a coisa certa e seja plantando cultivando pra que amanhã ou depois você assim como eu possa colher daquilo que você plantou e que você cultivou fica de olho é isso aí fica de olho no Rick nas redes sociais pega a visão e continue aqui com a gente na Insigni TV Tchau, tchau 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 Tchau